Ai... Ai, oi gatão! Quem é o gatão? Quem é o gatão? Quem é o gatão? Você é o gatão! 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 Ih, Nadia foi por A? Ah, eu não vou me afetar. Vou, vou, vou. Não, não vá, porque vão para lá os outros. Não, não aguanto. Vou aguentar, vou aguentar. Vou aguentar, vou aguentar. Já me estão tirando de todo aqui. Pois não aguante. Porque só vim eu. Ai, me deu com medo. Não. Que feo. Não vão me matar. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, então. Sigue corriendo. Oh, estás invisível aí, não seas... Pendejo. Mira, Jordan, invisível na zona. Não, não vai. Não vai. Ai, me deu com medo aqui. Todas estão em A. Aí se... Se quedaram metidos. Vão para... Vão para... Vão para C. Oh, deixa eu jogar a gosto. Espere. Não estás molestando. Está bem se queres jogar agora, mas não estou para jogar. Não vai. Muere, titã de merda. Cuidado de atrás. Muere, tu também. Con tu cagada de não sei que merda tenía de arma aí. Ai, ai, ai. Vou morir. Vou gravar. Vou ter que gravar. Ai, ai. Me duele todo. Puedo reirme. Vou ter que gravar. Não sei, não me vou esquecer. Não sei, não vou esquecer.